Vai… Eu to na Ontem Me escanqueado Eu to na Ontem Me escanqueado Vai, 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 vai Eu tô na onda, vai, escanqueado Vai, 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 vai Eu tô na onda, vai, escanqueado O imperador do desante Eu tô na onda, vai Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vem tá pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vem tá pelada e vem beijando a minha boca Vem pelada Vai, vem pelada Vai, é pelada Vai, é pelada Eu tô na onda, escanqueado 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 E aí, John Lowe? Fica pelada e vem beijando a minha boca E aí, John Lowe? Tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Tira a roupa, tira a roupa, sou a louca Tá pelado e vem beijão na minha boca Tá pelado e vem beijão na minha boca Vai